Música 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 Fala galera, aqui é mais um vídeo com o Puntual Esse aqui é meu amigo Garciano Que também é brasileiro Não sei se dá problema com o Puntual, mas vamos ali Ó, comem comem Amor Música 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 Amém. Amém. Sim. 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 Já. Sim. 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 O que é isso? É isso aí galera, isso aqui é só o comecinho, amanhã tem o Homecoming Bad Party e hoje tem a festa na piscina da amiga da gente e a gente vai estar lá pra curtir um pouquinho, tá todo mundo precisando se encontrar, começar a curtir muito, então vamos lá, vamos aproveitar. E agora a apresentação é o Homecoming, hoje tem jogo. Desligue agora, vem essa apresentação e até o próximo vídeo. Desligue agora, vem essa apresentação, agora vem essa apresentação, tá todo mundo? Obrigado. Obrigado.